E vou deixar esse segundo vídeo, né? Eu fiz o vídeo lá no barco pequeno, vindo nele, agora eu vou nesse maior. Tá chegando o maior aí, mostrar aí como é que é por dentro dele, né? E a viagem é isso aí, né? Diz aí os passageiros aí que já andaram, né? Que o outro, esse aí é mais lento, né? O outro lá é mais rápido. Deixa eu ver se dá pra ter mais um aqui, é o máximo de som. Deixa eu ver aí. E assim que ele encostar aí, eu vou correr lá e embarcar nele. Se levantar aqui que é melhor, né? A gente tá distorcendo um pouquinho, mas enfim. Acho que esse aí, o outro, ele, esse aí para de outro jeito, ó. Ele para... E vamos lá, né? Pra conseguir achar um banco melhor aí, tá? Bastante gente ainda mostrando ele aí, filmando aqui. Mas vai dar tempo tranquilo ainda, né? Porque tem que esperar desembarcar lá e tal. Deixa eu selar assim. Então é isso, né, gente? Vou aqui por cima aqui, ó. Então aqui estamos do lado do Cantinho do Céu, que é a região do Grajaú, né? E do lado de lá é o Mar Paulista, né? Que é Terminal Hidroviário Mar Paulista do lado de lá. E aqui do lado de cá é Terminal Hidroviário Parque Linear, que é dentro aqui do bairro Cantinho do Céu, que tá escrito aí, né? Ó. Enfim aí. E vou deixar o celular baixo aqui, né? Ver se ela tá me embarcando. Acho que já tá na fila já. O pessoal me embarcando já. Tá? Muito bonito, hein? Aqui ficou, viu? Muito bonito mesmo. Ó. As informações aí, né? Tá. Oi? Você tem bilhete? É, eu sou o que. Pode passar a sua. Não retorna, tá? Só saindo. É, eu, eu. Ah, não. Pessoal, não tá. Pessoal, não tá. Pessoal, não tá. Tô voltando. Tô voltando. Pessoal, não tá. Pessoal, não tá. Isso aí, não. Para o P.A. ismo aeronatório. A classificação do P.A. condicionado. Comanda do S.P. O P.A. 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 E esse barco lá que tá desembarcando Demora mais Porque me falaram que esse aqui Cabe aí cerca de 60 pessoas O outro lá que eu vim Pelo menos de banco que eu contei Tinha capacidade para 20 pessoas Mas esse aqui é 60 Então Desembarco bastante grande aí Mas demorado Acho que vai liberar a bola E agora vamos voltar O mesmo processo Aqui é Fica flutuando a prancha Que vai pra lá Fica flutuando Olha lá A patinha Esperar aqui Que ele libera lá na frente Vamos se liberar Um minutinho Pra liberar aqui Liberar Que bom Obrigado Então Cantinho do céu Aqui A região do Cocá e Agrajaú Essas bandas aqui Dá acesso pro ar de parelheiros Ó Aqui fica flutuando Dependendo do vento Bem Deixa o celular baixo assim É Ah Colete Obrigado Obrigado Acho que vamos por lá No pequenininho A gente vai por aqui Agora Essa é diferente É mais chique Totalmente diferente Gente Totalmente diferente Aqui Os bandas rodam ônibus Enfim É isso E o piloto vai lá Em cima daquela Que saia ali É isso Tá bom Ele sai Tá bom Ele sai É Esse que é o acomodante É aquela mulher Não sei Mas o seu piloto Ele coloca lá de cima Tem televisão aqui dentro E E É É isso É Salva-vidas aqui embaixo Os bancos aí Como eu falei É Os bancos Esse aí Como eu tinha prometido Eu vou deixar Na inovulação aí Para nós ver em detalhe O outro barco E esse aqui Que eu estou mostrando agora E o piloto já vai espilar Aqui gosta mais Gosta mais Porque o colocamento é bem maior Estou falando aqui 16 toneladas 20 toneladas É Isso aqui é bem mais confortável Do que o outro lá Que mais Foi antes Diz aí A C60 pessoas O conforto Bastante Aqui é a entrada USB E aí Ele tem o Wi-Fi A bordo Ar-condicionado E as telinhas aí E a saída O piloto que vai no meio Ele tem a saída Com os dois lados E as janelas O ônibus Eu acho que ele pesa 7 mil metros De solo de carro Mas a A gente não vai passar Com a sua certeza Agora Eu não sei Ele chega de jeito Qualquer casa Eu acho que deve ser O que vai dar Para ver O que vai dar A sentada É Não Tá 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 É É Se você pode As pessoas Só O que você sente O que você sente Ah Ah Acho que Claro que isso aí Eu vou continuar a filmagem Tá bom Ele sai Isso Vamos mostrar aqui É É São dois pontos São três Gente demora Fica fechado aqui Para essa postura E agora vamos pra frente Nossa, tá dando um giro de 180 graus aqui Então ela vem pra frente A gente vai dar um relatório E o relatório não dá isso não Com a linha de bairro, a gente dá 10 E não tá chovendo, tá? Ele vai espirando água aqui no vidro E outro algo interessante Que a frente dele Ele dá uma empinada pra trás A traseira fica baixa E a frente empina pra cima Não sei o que eu expliquei certo Mas deu pra entender Ele começa a andar em uma certa velocidade Acho que ele tá Uns 15, 15 por hora A frente chega a ser empinada Ali é o banheiro Ali é o banheiro E como eu falei, o transporte tem que estar de graça Fechou as portas lá Aqui dentro Tá bem geladinho O ar-condicionado aqui Tá bem gelado E o nome desse barco aqui é Bororé 1 Tá um nome ali Isso aí Tá um nome ali Olha só E aí A fumaça dele, ah é, ele é movido a diesel, tá, como se é o motor aí, né, motor a combustível, como se é o motor aí, bem barulhento aí, né, gente, tá bom, bem alto, tá, eu sei, agora tá começando a dar uma balançada, ó, dá pra vocês perceber como fica, ó, O que é isso? Eu não sei, eu não sei. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Então, não tem problema, é pra vocês, vai deixar o vídeo aí do Onacate pra responder, né? Então, não vou deixar esse aqui. Então, vou postar dois minutos. Vamos deixar esse aqui, aqui nesse bairro grande, que eu estou vendo daqui agora, Do menino do cantinho do céu Do papel dele E o outro vídeo Tem um conflito em barco pequeno São dois barcos pequenos Tem esse grande, que cabe cerca de 60 pessoas E esse aqui tem ar-condicionado Tem banheiro Televisão, Wi-Fi E o outro E vocês vão ver um vídeo aí Ele é menor Mas ele anda mais rápido E já deve estar chegando do outro lado aqui Então eu vou postar os dois créditos aí E vocês comentem o que vocês vão achar E é isso mesmo Estamos chegando aí do lado da Da pedreira, né Que aqui chama Mar Paulista Lembrando que Mar Paulista Era uma antiga empresa de ônibus, né Já teve uma empresa de ônibus Que nos anos 80 Até o final dos anos 90 O início aí Operou a empresa de ônibus Que fazia a ligação aqui Entre a Estadual Varenga e a Santamara E também constando aí Vou mostrar o desembarco Que é que vai ser, né E aqui Do lado de cá Dá pra ver lá Os ônibus lá Os ônibus híbridos É da Mobi Brasil aí E ele sai pro Terminal Santamara Então tem opção Que você vem aqui Pegar o Terminal Santamara E vem aqui pegar O Aquático SP Aí para a Pular do lado do cantinho do céu Aí já do lado de lá Tem um circular Que faz ligação lá Com o Terminal Grajaú Aí encostando aí Vou mostrar o desembarco Como é que vai ser agora, né É uma plataforma flutuante Isso aqui, né Com certeza aí Tá Mas enfim É isso aí Como ele encosta aí Legal, né Ó Fazia jogar a corda É... É igual os outros barcos, né Tem que amarrar, ó É... Você vai andar de balsa Até aquele... O barco lá Que você pega Do Rio Niterói Também quando para O cara tem que fazer esse... Laçar o bicho assim, ó Pra ficar encostado Legal, hein Tá Vai dar um nó aí O do mar lá É uma corda Do tamanho do pneu, hein Aqui é bem empinado Tá Encostou Mulher Encostou aí E mostrar o desembarque aqui Vou sair por último, né Vou mostrar aí Um detalhe aí E... Ah, isso aqui ficou muito bom, hein Pra quem mora aqui Com certeza Nossa Vai ser uma maravilha aí Tá Que é o pessoal Que saiu da estrada do Alvarenga Lá aí Pra Prodrajaú Cortar caminho por aqui, ó Quem vai pra Parelheiros Varginha Nossa Ficou muito bom Sinceramente Deu até vontade de morar Pra cá agora Porque eu moro na Zona Leste Vocês sabem Tem que encostar bem direitinho aí E... Vou mostrar o desembarque aí Ah, pode fechar a porta Que tá uma porta que dá pra ver lá atrás Mas ele fechou Tá Legal, né Ah, tem circuito de câmera aqui dentro Tá Também Bom pra segurança Pro pessoal, né Quatro monitor De televisão Os banheiros Como eu falei Ali no canto, né E 60 passageiros Aqui dentro Os coletes Tudo cerinho, né Com o carro Que só Tava realmente aí Provavelmente não Nunca foi usado, né E as entradas Do USB ali Tava Tava escolhendo Com o aparelho Tava mais da cena Tá demorando Mas legal, hein Gente Muito bom Já vou continuar filmando aqui Pra me mostrar O desembarque aí Tá bom Tá demorando muito O aparelho A gente vai em pé já Já querendo pular fora Já Liberou Liberou Tchau, tchau Obrigado a vocês Tchau Tchau Obrigado a vocês Vou sair pro último aí, né Com o USB aí A pilotada de pilhão E vamos embora Legal, hein Bem interessante aí A saída dele aí Temos manual aí Que estão ainda Manusei aí Pra prender para o Tchau Obrigado Enfim, né Gostou aí do Como eu prometi Pra vocês aí Tem a gente até No canal aí Cobrando Que eu não Fiz o vídeo ainda Que eu falei Tô metindo a inauguração Mas A correria trabalhando Mas Dei uma paradinha hoje E resolver Resolvi vir aqui Mostrar aí pra vocês Como é que é Tchau Obrigado Enfim Enfim Ó Aqui Hoje não tem mais Não Tem as capivaras lá Pato Acho que é pato Ganso Tá E tá frio Deu uma esfriada Bom em São Paulo Demorou Chegar o frio, né Mas Que bom Água verdinha Tá Tchau Obrigado Tchau Obrigado Tchau Isso, né Ó Homenagem aí A Mário Covas Tá Porta automática Aí E Pra quem quer Vim conhecer Né Eu acho que o jeito Mais fácil É pegar o ônibus Lá do Terminal Santo Amaro Pra cá, né Quem vem de outra Região aí É Né Pega o ônibus Pro Terminal Santo Amaro Do centro de São Paulo Sai o ônibus Pro Terminal Santo Amaro E de lá Pega esse carro aqui Que vai para o Terminal Santo Amaro Ele vem como Mais paulista Não sei como ele vem pra cá Mas O número do carro É 627M Tá Esse é o carro aí Da empresa Mobi Brasil Tá Mas Enfim É isso aí E a linha é essa mesmo É Tá como É Marpaulista O nome da Da linha aí Bom Mas é assim Pra vocês verem 627M10 E tá até com O negócio aqui Do aquático SP ali na porta Enfim E vamos embora Tá É Esse aqui eu não reparei Antes ele tava com o nome Da Transolfer Né Que a empresa aí Ela tá com Problema na justiça Aí né Mas enfim Tá Terminal hidroviário Marpaulista Bruno Cobas Homenagem ao rapaz aí Que morreu aí Tá É Pronto né gente Cumpri aí Que Eu tinha prometido aí Tinha até um Rapaz do canal aí Cobrando Então Tá aí Se vocês gostaram Comenta aí O que vocês acharam E Até Né O Próximo vídeo Vou ficando por aqui Tá Legal hein Tá Detalhe aí Vou embora aqui Tá bom Tchau Tchau